Vem, vem, vem! Uh, pera! Toma! Será que eu consigo acertar no alvo daqui de dentro da minha casa? Vamos descobrir agora! E é um, dois, três e... Vai! Ah, foi por pouco! Agora vai! Um, dois, três e... Foi! Ah, por pouco, velho! Mas ela também tá muito longe, né? Eu tenho que ser mais perto, daqui eu consigo! E vai! Aê, agora eu consegui! É que eu preciso treinar muito a minha mira pra eu poder ficar profissional! Aê, meu amigo, eu consigo acertar até lá da montanha! Já pensou, velho? Eu vou ficar muito bom nisso daqui um dia! Mas tem um probleminha, é que eu tô treinando tanto a mira por causa dos Creepers que estão aparecendo aqui! Você vê? Ó, aqui atrás da minha casa deve ter uns 80 que tá me esperando só pra poder explodir na minha cara! Ó, já tô vendo um Creeper ali paradinho, escondido... Cadê? Deve ter mais algum por aqui, ó! Ó, tem outro Creeper ali lá! Ai, ixi, meu Deus! Eu acho que ele ouviu falando dele! É, então eu tava pensando em fazer uma arma que eu consiga atacar eles de longe, sabe? Que eu consiga explodir eles de longe! E eu pensei em fazer um lança abóboras explosivo! Será que funciona contra esses Creepers? Nossa, velho, podia muito funcionar! Que aí eu vou acabar com eles todos e ninguém vai ficar mais aqui atrapalhando a minha vida! Uh, tem outro Creeper ali! Vixe, meu Deus! Eu vou ficar aqui por enquanto quietinho em casa pra eles não virem aqui e me explodir, né? Mas, pessoal, eu tenho um desafio agora pra vocês! Só pra eu treinar mais uma vez a minha mira! Que vai ser o seguinte! Eu vou contar a T3 e vou jogar a flecha lá no alvo! E antes de eu jogar a flecha, eu quero ver todo mundo deixando o joinha aqui embaixo do vídeo e comentando alvo aqui nos comentários, beleza? Alvo de acertar as flechas! Então, vamos lá, pessoal! Vamos que a chuva apertou aqui, meu amigo do céu! Tá caindo ao temporal aqui fora! Vamos lá! É um, galera! É dois! É três! E vai! Corre, pessoal! Corre, 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 corre! Deixa o like aqui embaixo do vídeo e comenta alvo aqui embaixo nos comentários! E... Foi! Nossa, eu acertei no vermelho, mano! Meu Deus do céu! Tá, tudo bem! Vamos agora, então, entrar aqui que essa chuva tá complicada, meu amigo! Vixe, meu Deus! Tava molhando é tudo! Podia molhar esses Creepers também? Que aí eles vão embora e para de me atrapalhar aqui, né? Vai arrumar alguma coisa pra fazer e para de me atrapalhar! Vamos fazer o seguinte, então! A gente precisa pegar alguns itens pra fazer esse lança-abóbora, né? Precisa de, primeiro, de um dispenser! Na verdade, não é dispenser! É, dispenser sim, aquele que joga flecha, né? Então, eu acho que eu vou ter que gastar o meu arco pra isso, mas tudo bem, né? Vixe, meu Deus! Essa chuva tá só piorando! E eu esperando ela passar, achando que ela ia melhorar, velho! Mas, tudo bem, né? Já que a gente tem que fazer esse lança-abóboras desse jeito, vamos primeiro fazer o dispenser! Só que eu preciso também de redstone, ó! Ainda bem que eu tenho! E eu vou precisar de pedra, mano! Então, vamos minerar! E eu já vou aqui, ó! Com a minha espada na mão! Porque se tiver bicho na frente, eu vou atacar, maluco! Eu não quero nem saber, velho! Tá, vamos lá! Eu acho que por aqui tem uma caverna boa com muito minério! Ah, aqui não tem nada! Vamos seguindo em frente, então! Eu acho que aqui tem, ó! Aqui tem um buracão bem esquisito, velho! Uh, aqui, aqui tem ferro! Que ótimo, que ótimo! Vamos iluminar tudo aqui! Sai pra lá, morcego! Ó, tem ouro aqui também! E a gente também vai precisar de ouro! Então, isso é muita sorte, velho! Já encontramos ouro e ferro na mesma caverna! Beleza! Vamos pegar aqui os ouros todos! E, ó, eu vou pegar também bastante pedra! Pra gente poder fazer mais que uma fornalha! Pra poder assar as coisas mais rápido, né? Porque senão o negócio demora pra caramba, né? Então, beleza! Vamos pegar aqui bastante pedra também, ó! Já dá pra fazer três fornalhas! E agora, bora pegar ferro, velho! Ferro a gente vai precisar bastante! Porque a gente vai precisar de fazer muito item, mano! Esse negócio de abóbora é um pouquinho complicado de lembrar tudo que precisa! Mas, ó, é muito bom, velho! Dá pra você atacar os creepers de longe e explode tudo! Se você quiser atacar bicho tipo zumbi, esqueleto, você também pode, velho! Então é muito, muito, muito bom mesmo! Ah, tudo certo! Carvão não tem aqui, né? Infelizmente, tem carvão! Vamos ficar de olho pros creepers não chegarem aqui e virem o que a gente tá fazendo, né? Vai que eles ficam bravos e resolvem explodir minha casa! Bom, vamos deixar já os ferros assando aqui, enquanto a gente vai começando os trabalhos aqui, né? Hum, tá! Eu acho que já dá pra fazer o dispenser! Então vamos colocar aqui as pedras! Ah, agora... Tchau, arquinho! Meu arquinho vai embora! E aqui a gente coloca uma red... Nossa, tem um problema, velho! Eu acho que não tem como a gente usar esse arco! Porque ele tá usado, tá ligado? A gente tem que pegar um arco, tipo, que tá novinho! Então deixa eu ver se eu não tenho nenhum arco ali, que eu guardei no meu armário, velho! Normalmente... Não, não é aqui que eu guardo... Será que tá aqui embaixo? Deve estar aqui dentro dessa escrivaninha, mano! Abre e... Eita, que tanto de pedra que tem aqui! Mas pelo menos tem um arco aqui que eu lembrei! Ainda bem que eu lembrei que eu tinha guardado ele! Que quando eu fiz o primeiro, eu fiz, na verdade, dois, né? Pra guardar de... né? Com segurança! Mas por que tá cheio de pedra? Será que foi o Slip que colocou aquilo lá? Ai, beleza! Pelo menos eu consegui fazer o Dispenser! Agora vamos ver se eu consigo fazer mais fornalhas! Beleza! Já temos mais uma fornalha! Vamos fazer agora uma cozinha gigante, maluco! Se liga nessa cozinha! Tem 89 fornalhas aqui! Tô brincando! É 89, claro, né? Mas beleza! Já tá assando aqui também o ouro! E a gente vai ter que fazer agora um caldeirão, velho! Um caldeirão! Ó, vamos separar já as coisas aqui! Eu vou colocar tudo aqui fora, ó! Pra ficar organizadinho, ó! Primeiro, o Dispenser tá aqui, ó! Dá pra quebrar ele tranquilamente! Então, fica aqui, seu Dispenser, que eu já te pego! Ah, agora vamos fazer o caldeirão aqui, bem rapidinho! Vamos pegar esses ferros que já assaram! E vamos fazer o caldeirão, que é bem fácil, né? Beleza! O caldeirão eu vou deixar ele aqui do lado também! Que, se não me engano, dá pra pegar, né? Aqui, vamos testar! Beleza! O caldeirão também tá aqui! Ah, agora a gente vai ter que fazer o seguinte! Pegar graveto, mano! Porque é meio que tem um lugarzinho de segurar, né? O lança-abobora! Não é lança-granada, né? E depois ainda a gente vai ter que fazer a munição! Então, beleza! Tá tudo aqui certinho! Ah, agora vamos pegar madeira, mano! Qualquer madeira serve! Pode ser madeira da árvore branca, pode ser madeira da árvore da floresta, qualquer uma serve! Isso que é bom, né? Que dá pra gente fazer de qualquer jeito! Ah, beleza! Eu acho que já tá bom! Eu vou aproveitar e pegar esses três blocos! Porque vai que precisa, né, mano? Ah, beleza! Já vou pegar aqui tudo que tá jogado aqui! E tomara que não tenha nenhum Creeper vendo, ó! Ixi, ele tá chegando mais perto, velho! Ai, vamos correr, vamos correr! Vamos fazer tudo aqui bem rapidamente! Ah, beleza! Agora coloca o ferro, o ferro tá aqui! Beleza! Vamos fazer primeiro o Stick, que é o graveto! Transforma em madeira comum! Beleza! Aí agora a gente deixa um graveto aqui do lado, que é o lugar que a gente segura o lança abóboras! Agora coloca um ferro aqui, outro aqui, outro aqui! E dois ouros aqui! Agora desse jeitinho! O dispenser vai no meio! E na direita o caldeirão! E se liga no que a gente fez, galera! Pera, finalmente a gente tem o lança abóboras! Piau, pião, 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 tchau! Ó, ó, ó o barulho que faz! Faz um barulhinho bem estranho, ó! Mas é também porque tá sem munição, né? A gente tem que colocar munição aqui! E pra fazer munição, a gente vai ter que atacar os Creepers! Porque precisa de pólvora! Ah, então vamos lá, ó! Aqui ainda bem que tem umas abóboras que nasceram aqui, né? Eu vou aproveitar e pegar umas também, que vai precisar, né? Pera aí, pega uma aqui! Vou pegar duas de uma vez, mano! Aqui, beleza! Cadê o Creeper? Eu vou atacar ele de longe com essa flecha! Pra mostrar que eu tô bom, ó! Um, dois, três e... Toma, Creeper! Acertamos ele, ó! Tomou outra, tomou outra! Vai, fica aí, bobão! Uh, boa! Derrotamos o primeiro! Ok, vamos ver quantas que droparam! Ah, dropou só uma! É, é uma pólvora! Beleza, parece que tem outro Creeper ali na frente! Então, vamos mirar nele de longe de novo! E... Boa, boa, boa! Tomou! Do outra! Uh, mais uma, velho! Nossa, agora eu tô bom de mira, hein, mano! Tá, louco, ó! Já temos duas! Precisa de mais uma! Ó, tem outro Creeper aqui! Esse aqui eu vou atacar ele com a espada! Vem! Vem, Creeper cabeçudo! Uh, uh, ai! Eita, meu Deus! Ele me bateu, velho! Como assim? Sai! Ai! Ele tá me batendo! Ei, ei, ei! Acho que ele me mordeu, mano! Como assim, Creeper me mordendo? Vai! Sai pra lá! Sai! Sai, Creeper! Some daqui! Uh, pronto! Caraca, velho! Fiquei preocupado! Achei que o bicho ia me morder, mano! Eu fiquei esperando ele explodir, mas ele não explodiu! Ai, beleza! Agora já tá tudo aqui! Eu acho que já dá pra montar a munição! Vamos de novo pra crafting table! Agora a gente coloca uma abóbora aqui no meio! Embaixo, as três pólvoras! E a gente fez a munição pro lança aboborado! Agora vamos testar, né, velho? A gente tem que arrumar algum lugar pra testar! De preferência, um Creeper, né? Pra ele aprender, ó! Ah, se liga! Tem um Creeper ali, ó! Primeiro, eu vou dar uma flechada nele pra ele deixar de ser bobão e vir pra cima de mim! Depois eu vou dar uma abobrada na cara dele, mano! Se liga, então! Vai! Creeperzinho! Tá! Toma a flechada! Ai, ele tá vindo, ele tá vindo, velho! Olha, ele caiu na água! Vamos esperar ele pular na terra pra ele... Ele vai levar um susto! Vem, vem, vem! Uh, pera! Toma! O Creeper tomou uma abóbora explosiva na cara! Quer ver? Ele vai vir de novo, ó! Vamos jogar ele de novo no rio, ó! Uh, uh, uh! Uh, derrotamos ele? Caraca, maluco! Derrotamos ele! Se liga, já caiu mais pólvora, mano! Agora eu quero ver esses bichos continuarem vindo aqui, me atrapalhar e explodir minha casa! Só tem um probleminha, né? Que eu vou destruir o mundo inteiro! Então vamos pegar essas terras aqui e vamos consertar o chão! Porque, meu Deus, não pode deixar também as terras todas quebradas, né, velho?